Sem dúvida nenhuma, uma grande dúvida de todo jogador de Valorant é como manter uma consistência de vitórias nas partidas. Como manter ali também o seu nível de jogabilidade em todas as partidas. E aquela famosa reclamação, em uma partida eu mato 30, na outra não consigo nem clicar. Neste vídeo vamos tentar te ajudar a resolver todos esses problemas com algumas dicas. Eu sou o Dio Artes e vamos para o vídeo. A primeira dica é, tenha certeza que você não está sendo inconsistente e sim constantemente ruim. Por exemplo, suponhamos que ali no primeiro round você está de duelista, acaba avançando por ali, pegando os jogadores pelas costas e acaba matando 3. E no segundo round você já tenta fazer a mesma coisa, o que pode muitas vezes dar certo, porém depende muito do tipo de jogador que você está jogando contra. Por exemplo, se for um jogador um pouco mais consistente, ele já vai te esperar ali e vai estar te marotando para poder pegar aqui e você vai começar a morrer várias vezes. Trazendo aí uma constância de jogadas ruins. Até porque se você for analisar o cenário profissional de certa forma, é muito difícil você achar um jogador profissional que tenha uma taxa de vitória maior que 70% barra 75%. Ou seja, por melhor que você seja, por mais certo que esteja sua comunicação, sua mira e tudo em dias, você vai perder 3 a cada 10 partidas pelo menos. Então, se você está preso aí no seu elo, significa que você está perdendo mais partidas do que ganhando. No caso, se você está no mesmo elo há muito tempo, você está ganhando uma margem de 50% de vitórias, 50% de derrotas. Se você está subindo o seu elo, significa que você está ganhando mais que perdendo. Agora, se você está caindo, obviamente você está perdendo muito mais do que ganhando. Como os jogadores mais altos conseguem manter essa constância? Simplesmente tomando boas decisões, correndo menos riscos, ou seja, vai tentar trazer jogadas melhores, né, com pouco risco de darem errado. Ou seja, ele não vai ali simplesmente fazer um x5 de qualquer forma, sabendo que a chance disso dar bom é muito menor do que a chance de dar muito ruim. Agora, a segunda dica seria, tenha estratégias. Para isso, você precisa estudar bastante o jogo. Você não precisa ir chegar em uma personalizada, ficar olhando horas e horas, imaginando as jogadas, porque tudo isso já tem conteúdo sobre na internet. Por exemplo, você quer jogar de duelista. Vamos dar o exemplo do Aspas. Qual duelista o Aspas joga, por exemplo, na Ascent? O que ele faz no começo do round? Quando ele avança? Quando ele rotaciona? Tudo o que ele faz que seja de forma produtiva a profissão ranqueada. Então, para essa estratégia, basicamente, é você buscar referências. Qual jogador você acha que é referência na posição que você está? Qual agente ele utiliza em cada mapa? Qual, vamos supor, sendo o controlador? Qual tempo que ele faz a smoke? Aonde que ele joga cada habilidade? De qual forma que ele joga mesmo? Assim, você vai ter a resposta para todas essas dúvidas. Ou seja, você vai estar pegando a estratégia de um cara que joga a média de 5, 6 horas por dia, testou todas as melhores formas, Então, se ele faz isso, tem um motivo. Provavelmente, é porque é uma jogada muito eficaz e de pouco risco. Tenha pensamento crítico. Para isso, você precisa ter uma ascensão de aprendizado nas partidas. Ou seja, sempre se perguntar, poxa, por que eu perdi esse round? Ah, não devia ter feito esse smoke? Não deveria ter bangado aqui? Não deveria ter aberto ali? Não deveria ter jogado recuado? E isso são coisas que vai fazer você ter esse pensamento crítico. Poder estar sempre evoluindo no jogo. E não apenas jogando partidas ali só para ganhar, e sim para evoluir. Para isso, você pode se fazer duas perguntas durante a partida. Sempre que você morrer no round, por exemplo, você vai se perguntar, basicamente, simplesmente, Por que eu morri? Ah, não deveria ter aberto ali? Não deveria ter colocado a minha mira aqui? Deveria estar em outro bombe? E etc. E a segunda pergunta que você vai se fazer é, como eu devo agir para isso não acontecer novamente? Será que faltou comunicação? Será que faltou mira? Será que faltou habilidade mesmo? Será que faltou conhecer os bonecos? O que você precisa estudar mais para que isso não ocorra novamente? E lembre-se também que se tratando de ranqueada, a única pessoa que você pode controlar é você mesmo. Você não tem controle de como seus amigos vão jogar, menos ainda de como seus adversários vão jogar. Então você só tem controle sobre você mesmo. Uma outra dica seria, sempre faça sua função como prioridade em todos os rounds. Sempre quando for começar um round, você precisa ali apertar no tab realmente, ver como que está a economia do seu time, como que está a economia do outro time, quantos pontos falta para ult, quais habilidades com certeza eles vão ter, e assim tentar adiantar algumas jogadas que vão acontecer durante o round. Por exemplo, você está ali abrindo e de repente uma escaixa joga um pássaro na sua cara. Você já sabe que ela tem outro, o round acabou de começar. Está ali nos dois primeiros, três primeiros segundos do round. Você sabe que ela bangou um, com certeza ela tem outro. Se ela bangou e ela sabe que você está ali, por que ela não vai bangar outro? Entendeu? Então você precisa sempre estar adiantando aí os passos do seu adversário. É importante também que você não atrase nenhuma das skills. Se você está entrando com o seu time, não é importante que não atrase nenhuma smoke, nenhuma bang. E tomar cuidado sempre para não estar prejudicando o seu time mais do que ajudando também. Independente do personagem que você esteja, você não pode ele morrer com todas as suas habilidades na mão. Você precisa utilizar todo o seu kit para poder estar entrando no bomb, principalmente se você é um controlador, se você é um iniciador ou até mesmo um duelista. Você precisa estar utilizando todo o seu kit para poder ajudar o seu time. A última dica é, você precisa ter uma rotina de treinos. O Valorant é um jogo de FPS que tem muitas variáveis. Você precisa entender todas elas. E sem contar também a parte mecânica ali, que você tem que realmente dar bala. Você tem que ser mais rápido que seu adversário e etc. Isso tudo vem com o treinamento. Tanto treinamento tático, quanto treinamento ali de mira mesmo. Se você é um jogador que prioriza realmente subir de ela, aprender o game e estar sempre em ascensão, você precisa levar isso de forma mais séria. Você precisa sempre treinar ali no The Hand, fazer um aquecimento de mira sempre antes de entrar nas partidas, para você entrar com seu foco total no jogo. Não está executando nenhum tipo de ação juntamente com o jogo, por exemplo. jogando e comendo junto, jogando e assistindo outra coisa, jogando e assistindo e escutando alguma música. Então você precisa estar com seu foco totalmente centrado no jogo. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo como esse. Muito obrigado e até o próximo.